Nesse momento estou aqui na Igreja Evangélica Betânia, onde está acontecendo aqui vários serviços voltados para a área da saúde da população do município de Guarapemiri. Eu estou com o senhor Marcelino Pinheiro, ele que já foi atendido aqui nessa ação. Qual a importância para você receber um atendimento como esse aqui em Guarapemiri? Olha, para mim é muito bom, porque a gente não tem condição de pagar médico particular. Olha, e um atendimento desse para a gente aqui, eu estou com problema. Eu paguei o médico, gastei 600 reais aqui numa clínica, não teve o retorno e eu fiquei doente sempre. Aí pago, eu não fui para o retorno porque ele não veio, né? E aqui esse atendimento para nós é uma grande coisa, nem falha. Eu queria que todo o tempo fosse assim, que Deus ajudasse que a gente tivesse um atendimento desse, bom, bem atendido. O Instituto Desenis Santos está rodando por todos os municípios do Pará. Não poderia ser diferente aqui no município de Guarapemirim, já é a segunda vez que a carreta vem aqui em Guarapemirim. Nós sabemos que a saúde do nosso estado está uma saúde precária, então a necessidade desses atendimentos é fundamental. Então nós entregamos senhas, né, com as pessoas por ordem de chegada, fazemos o cadastro. Só basta vir com os documentos para a gente fazer o atendimento. Geralmente nós atendemos entre 8 horas da manhã e vai até as 14, 15 horas. Dependendo da demanda, nós estamos aqui para atender o povo. Vereador Irmão Nenca, o que está acontecendo hoje aqui e como a população pode procurar esses atendimentos na capital mundial do açaí? Nesse momento nós estamos exatamente aqui na Sesc Centenária, especialmente na Igreja Betânia, trazendo mais saúde para Guarapemirim. Nós percebemos que Guarapemirim está passando por um momento difícil nos serviços, nos atendimentos da saúde. Então trouxemos, voltamos a trazer esta carreta da doutora Alessandra Abbe. Embora não seja um serviço fixado, mas como vereador nós estamos trazendo aqui esse serviço, mesmo que seja atinerante, mas que está trazendo melhoria para a população de Guarapemirim de respeito à saúde. Queremos voltar a dizer para a população que o nosso mandato sempre está comprometido com a população e dizer que assim que nós pudermos, nós iremos levar em toda a Guarapemirim a saúde, uma saúde de qualidade. Certamente a Igreja Betânia, ela se preocupa com esse lado social e quando fomos procurados a respeito, trazer essa carreta para cá, claro, ficamos de portas abertas porque entendemos que nós vamos abençoar a população de Guarapemirim. E esse é um papel fundamental da Igreja também, não apenas o lado espiritual, mas também o lado social. Isso agrega bênção na vida da população miriense. Primeiramente agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, agradecer a doutora Alessandra Haber, agradecer ao irmão Nenka, que é nosso parceiro, ao pastor Melk Zedek, que tem sido um grande parceiro, que abriu as portas dessa igreja para esse maravilhoso evento. Agradecer a todo o povo miriense que veio aqui conosco receber esses atendimentos, como pediatria, ginecologia, clínico geral, cardiologia, eletrocardiograma, nutricionista e entre outros atendimentos. Muito obrigada a todos.